Boa tarde a todos, hoje é quarta-feira, dia 22 de abril, nós estamos aqui para falar do nosso boletim, depois desses dias aí, final de semana, feriado, nesses dias muitas coisas mudaram o nosso boletim, dos 28 casos, porque as pessoas às vezes perguntam para a gente, olha, mas tinha tantos, agora tem tantos? A tabela, ela é altamente flexível e está mudando a todos os dias. O que quer dizer um paciente notificado? O paciente notificado é aquele paciente que apresentou algum sintoma relacionado ao Covid-19, que são eles, aqueles que a gente tem falado bastante, Ah, ele teve febre, teve tosse, teve coriza, teve falta de ar, né? Esse paciente, quando ele não tem esses sintomas com uma gravidade, né? Que é necessário você interná-los, você coloca ele em isolamento, né? E esses pacientes, segundo o Ministério da Saúde, não necessitam de fazer exame. Quem vai fazer exame? Aquele paciente que necessitou de internação. Então, hoje no nosso município, vocês que dos 28 pacientes notificados, ou seja, pessoas que tiveram algum sintoma ou foram internados, né? Nós temos 24 pessoas que já deram negativo, então eles foram descartados, né? Não estão mais em investigação, acabou a investigação. Ele sentiu alguma coisa, fez o exame e o exame não era coronavírus. Três pessoas já foram confirmadas, quer dizer, os exames deram positivos, né? Desses, dois já tiveram cura e um está internado por... Ele também está com Covid positivo, mas ele tem outras questões de saúde, né? Que estão atrapalhando a saída dele da UTI. E um paciente que entrou ontem, né? Na UTI, que veio a óbito de madrugada, que nós, como também é alguma coisa relacionada ao aparelho respiratório, nós também temos que colher o exame. O exame foi colhido, enquanto o exame não sai, ele fica em investigação, é um óbito em investigação. Se o exame sair positivo, ele é um óbito confirmado. Se sair negativo, ele é um óbito descartado, tá? Então, a nossa situação no município hoje é essa. Somente um paciente está em investigação. Os outros todos já fizeram exames e já saíram os resultados. É importante também destacar que essas pessoas que ficaram em isolamento, nós conseguimos... A prefeitura comprou exames, testes rápidos, né? E nós fizemos uma parceria com o HC, onde nós vamos testar essas pessoas, né? Pra gente fazer o quê? A gente fazer uma avaliação da incidência. Olha, realmente nós não temos casos imatratais? Não estão tendo casos positivos? Só tínhamos mesmo aqueles três? Aqueles três não contaminaram mais ninguém? Então, nós vamos fazer uma avaliação. É um estudo aqui no município. E esse estudo vai valer pra outras cidades, pra que elas também possam ser auxiliadas na tomada de decisão, né? Ou seja, já é hora ou não é hora de liberar o isolamento social. Esse isolamento tem que ser liberado gradualmente, não pode ser liberado. Quer dizer, tudo isso depende de um estudo, né? Que nós já começamos a fazer. Uma vez que Batatais, graças a Deus, né? E também a colaboração de muitos que estão fazendo isolamento social. Graças a Deus, nós estamos aí praticamente sem casos no momento. Já tivemos três casos confirmados. Mas nesse momento, essa nossa curva, né? Ela é descendente. Então, cada dia que passa, vocês vão verificar hoje também. Não estão tendo casos novos, praticamente. E aqueles que estavam em isolamento já estão saindo, né? Então, cada dia que passa, o nosso número diminui. Então, é muito importante a gente destacar isso pra vocês, né? E informar a população sobre como a gente tem que fazer a leitura dos dados que a gente disponibiliza pra população todos os dias, né? Então, hoje era isso que eu queria trazer pra vocês, né? Amanhã seremos aqui novamente com os dados do nosso boletim epidemiológico. Uma boa tarde a todos.